O mundo já não tem mais barreiras. As fronteiras já não são mais intransponíveis. O turismo está acessível a todos. Isso é apenas o começo. E para todo novo começo, há sempre uma nova visão. Visão de quem pensa no futuro e deseja ser referência para o setor empresarial. Visão de quem tem bases sólidas e sustentáveis. Assim, a Brastoa cresce. Cresce porque promove. Cresce porque apoia. Porque organiza. Porque executa. Desde 1989, a Brastoa representa o turismo brasileiro e, junto com seus parceiros, é responsável por aproximadamente 85% dos pacotes turísticos comercializados e 18% dos bilhetes aéreos emitidos no Brasil. Só em 2010, a Brastoa foi responsável pelo transporte de mais de 4 milhões de passageiros. O que isso significa? Que seria preciso pouco mais de 20 mil aeronaves com capacidade de 170 passageiros ao transportar todos os consumidores para os quais a Brastoa vendeu. Só no Brasil. Significa que, para transportar os mais de 1 milhão de passageiros para fora do país, seria preciso realizar mais de 6 mil viagens em uma aeronave com capacidade de 170 passageiros. E se fôssemos ainda contabilizar as mais de 12 milhões de diárias vendidas para os destinos domésticos ou internacionais, aí seria possível ocupar todos os hotéis de Nova Iorque durante 150 dias. E para ampliar ainda mais esses números, a Brastoa não para. Promove encontros comerciais com foco nos negócios. São mais de 5 mil visitantes e 3 mil agentes de viagens, além de mais de 200 expositores. Mas nada seria possível sem a aposta de quem está por trás de tudo isso. E se o mundo já não tem mais barreiras, cabe a nós a responsabilidade de transportar, acomodar e entreter os mais de 190 milhões de brasileiros. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.